Você sabia que existem quatro atitudes que você pode desenvolver para transformar a sua autoestima, o seu relacionamento e a sua vida íntima e sexual? Eu sou Gabriela Dautra, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e ajudo há mais de 10 anos homens e mulheres a melhorarem seus relacionamentos amorosos e sexuais. E eu desenvolvi o Guia para o Relacionamento Completo, que é um guia online, passo a passo, para te ajudar a desenvolver tudo o que você precisa para ser uma mulher mais ousada, mais confiante, segura, poderosa, na cama e fora dela também. Nesse guia, que é totalmente online, você vai aprender através de videoaulas e de exercícios práticos as habilidades amorosas e sexuais que você precisa para realmente se sentir uma mulher capaz, confiante e ter o relacionamento íntimo e sexual que você merece e deseja. Você vai aprender no primeiro módulo a sentir que você merece as coisas boas da vida, vai aprender a priorizar o que é importante para você, arrumar tempo para o teu relacionamento, como fazer isso no teu dia a dia, enfim, vai se sentir uma mulher realmente merecedora das coisas boas e de bons relacionamentos. No passo dois, no segundo módulo, você vai aprender a se sentir poderosa, como desenvolver uma autoestima realmente inabalável, firme, centrada, que te coloque para o melhor que a vida e os relacionamentos têm a te oferecer. No passo três, você vai descobrir o prazer. Você vai aprender como o corpo e a mente funcionam para o prazer. A gente vai falar muito de relacionamento íntimo, de vida sexual, de orgasmo, de prazer, enfim, como realmente ter aquela vida íntima com prazer, com conexão emocional também, que você realmente deseja. E no quarto passo, que é o quarto módulo, você vai aprender a ter voz no seu relacionamento. Vai aprender a se comunicar com o teu parceiro de uma maneira eficaz, que realmente transmita o que você deseja desse relacionamento, tanto na cama quanto fora da cama também. Bom, no Guia para o Relacionamento Completo, você tem um passo a passo pra desenvolver todas essas atitudes que vão realmente transformar a tua vida e o teu relacionamento íntimo e sexual de dentro pra fora. E é um guia completamente online que você pode fazer aí da comodidade, da privacidade, da sua casa, do seu computador, do seu tablet, enfim, do seu celular, inclusive. Pode levar o curso pra onde você quiser. Você não tem risco nenhum, porque o curso tem 100% de garantia nos primeiros 30 dias. Então, o que é que você tá esperando pra dar esse passo no teu relacionamento, na tua vida íntima, na tua vida sexual? As coisas não vão se modificar se você não fizer alguma coisa por si mesma, ok? Então, clica aqui, conheça em detalhes o Guia para o Relacionamento Completo e eu tenho certeza que eu vou te encontrar na primeira aula e a gente vai ter um curso muito bacana e você vai sair muito satisfeita desse guia que vai realmente mudar a tua vida.